São sistemas de conectividade, no Brasil são todos organizados ao redor da macro-região de São Paulo. A macro-região aqui no caso tem 43 milhões de habitantes, a terceira rota aérea mais ocupada do mundo, o que é muito importante porque é um sinal forte da capacidade de capital humano dessa região e de inovação também. Analisamos corredores de infraestrutura, áreas metropolitanas, como vocês podem ver no Rio de Janeiro, temos três maciços que dividem a cidade, a zona sul tem 7% da população, 50% dos empregos formais, separado da zona norte, que é muito mais conectada com a Baixada Fluminense, e as duas são desconectadas também na zona oeste, que é outro contexto totalmente diferente. As cidades, que é a entidade institucional federativa mais importante para o cidadão, a mais tangível no seu dia a dia, as zonas e o nosso laboratório, que é o nível de comunidade. Então, foi muito bom estudar a Valparice falando da questão, a gente não considera o mundo digital. Quando a gente começou a trabalhar com estúdio, a gente pensou, ah não, a gente pode desenhar só espaço. Então, a gente foi selecionando filosoficamente quais eram os elementos mais importantes da nossa síntese. Os mais importantes do mundo são as pessoas. E a gente trocou tanto conhecimento, e a gente vive distribuindo um espaço. Trocou tanto conhecimento, que a gente criou instrumentos que a gente depois chamou tecnologia. Esses instrumentos evoluíram tanto, que eles criaram um novo tipo de espaço digital. Então, quando uma ajudeira desenha qualquer coisa, a gente não desenha só o espaço, o serviço, a política pública, a gente desenha a experiência do usuário. Isso é um caminho sem volta. E a gente acredita que o que foi feito com um iPhone pode ser feito também com uma escola, um hospital ou um espaço público. Nosso processo é trazer a evidência para o design, que a gente começa com parte de pesquisa. Fazemos o design sempre baseado em evidência, mas também não abrindo mão da questão da beleza. Tem uma discussão muito forte aqui nos Estados Unidos. Ah, é o pão ou as rosas? Não, é o pão e as rosas e a internet. A beleza vem tornar as coisas mais afetivas. Claro que a função social vem primeiro. Então, a gente busca entregar essas duas coisas, inovação tecnológica. Segunda parte é o desenvolvimento. E o especial desse processo é que quando a gente começa a primeira parte do desenvolvimento, a gente começa também a segunda parte de pesquisa, ao mesmo tempo. Isso gera um aprendizado que é lançado na versão 2 de design. E esse ciclo continua eternamente, o que é a melhor parte do nosso trabalho. A gente desenvolveu também um programa conceitual para a cidade, baseado em indicadores muito parecidos com o que o pessoal do IDB desenvolveu, mais espacializando esses dados, o que é que a gente precisa. Quanto de espaço público vende, quanto de escola, quanto de negócio, quanto de um hospital, a gente precisa de tantos habitantes. Então, vamos espacializar isso para facilitar a venda de prefeitos e cidades ao redor do mundo. Outra coisa muito importante para a gente é o desenvolvimento em plano conceito. A gente tem que ter uma visão de onde nossas cidades querem chegar. E isso foi uma coisa brilhante que foi feita em Singapura. Claro, tem vários problemas. É um ditadinho que não é uma coisa escalada. Todo mundo quer democracia. E foi um ditadinho que não existe evidência que a democracia existe sim. Nunca houve uma crise de fome em nenhum país democrático. Acho que isso por si só já mata esse caso. Então, a gente desenvolveu o plano conceito lá para o Rio de Janeiro, pensando em que tipo de desenvolvimento social, econômico, ambiental, tecnológico que nós queríamos, mas integrando uma coisa chamada água digital, que foi para vocês um pouco de hoje. Nós, quando mudamos para o Vigal, a gente decidiu que a gente tem que medir o impacto que a gente faz. Não adianta. Tem arquitetura, urbanismo, se faz tanta coisa. E até em tecnologia, pessoal, é incrível. Até na academia é fantástica. Deixa eu dizer para vocês, que a academia não tem impacto. Ela só tem impacto com 10% dos alunos que são autodidados e aprenderiam sozinhos de todo jeito. Mas existe um problema. Existem tantos interesses integrados em iniciativas inovadoras, que é evidência de que o curso não funciona e não é levado à frente. Isso é irresponsável. Claro, joga-se a vim para o nome deste, não. Mas temos que integrá-la com atividades presenciais para esses 90% que não são autodidados. A gente foi lá no Rio de Janeiro, a gente decidiu delimitamos o espaço, para medir o impacto, tanto o espaço construído e habitável como o espaço natural. Integramos comunidade, experts e capital privado, mais investidores com know-how. Não adianta trazer só dinheiro, tem que trazer dinheiro com uma expertise que melhora a operação. E abrigamos nossa matriz e nosso ciclo de design. Só voltando aqui, uma coisa muito importante para nós são estes três projetos ao lado. Título de propriedade, que é a única forma de fazer com que os moradores da favela acumulem a riqueza gerada pela valorização da terra. O movimento de água e não movimento, o projeto, o grid independente de água e energia. Quando falta água no Rio de Janeiro, fica o lugar que falta água na favela. Quando é racionalmente a energia, a energia que é cortada é da favela. Então, não só para uma questão técnica, como também política para a geração, a gente tem que criar um grid independente. E, em vez de a gente ter esse grid, desenhando ele baseado no default, e falha o que existe nas nossas cidades, um que é um grid que acumula toda a água da chuva e distribui pela comunidade, usa as funções naturais de água e que tem um fornecimento de energia solar. E o outro é o movimento de internet livre. É muito mais fácil a gente tornar a internet um bem público para todos e integrar até ganhos de produtividade e economia do que integrar espacialmente. Então, por que não desse processo? O Vida Legal é uma comunidade muito especial, é claro, minha favorita no Rio de Janeiro. Tem uma de cidades 3x1 que é a média da cidade, tem uma renda per capita que é metade da média da cidade, só de 7,1% da população lá tem acesso a mais de dois salários mínimos. Tem uma grande vantagem, uma das comunidades mais educadas de Rio de Janeiro e tem uma grande tradição de ativismo e de arte. Na década de 88, o Vida Legal é que tem remoção e alguns moradores se organizaram junto com os artistas do Rio de Janeiro e com um papo até, e a verdade é sair com um grande apoio só para o Vida, que é um jurista que nos inspira muito, muito estar ali, que é o nosso vídeo na parte de vida. Agora, o grande problema das favelas, sistêmico, e a gente tenta sempre estimar quais são os nodes, né, que a gente pode resolver e causar o máximo impacto, é a gravidez precoce. Fora da favela, apenas 5% de meninos até 18 anos já tiveram um filho, hoje estão grávidos, na favela 1 em cada 4. Isso gera certos problemas, desde violência, perdido para a atividade e mais um pouco. Então, o primeiro projeto que, na verdade, nasceu a ilha da nossa matriz, do nosso ciclo de design, foi a transformação da minha tese, uma aula na Grad School of Design, inclusive com a Sheen Sarkis, que agora é o D&D Architecture do MIT, que toca também o Media Level, o maior barato de trabalho. E a ideia, basicamente, era a gente integrar a educação, design e tecnologia, uma experiência do usuário mais engajadora e produtiva possível na escola, que é o equipamento mais sistêmico que existe dentro da nossa sociedade. Nós evoluímos isso, eu e a Carol, e a nossa equipe, e desenhamos um programa espacial totalmente baseado em dependência, que integra espaço físico e digital, e seguimos mais em frente para focar na estratégia de fluxo de capital humano, que é o maior impacto na educação que existe em primeira infância. Se você não preparou a criança ali naquele momento, depois vai ser muito difícil você integrá-la em termos educacionais, a unidades não cognitivas e outros problemas. Aqui é a curva do Rekman, que é o meu amigo Carlos aí, pesquisador, e foca nisso também. Agora estamos falando da democracia, e um dos problemas principais que eu queria trabalhar naquele ciclo, esse programa de Estado de Medida, era entender como a democracia nasceu e por que ela não evoluiu da mesma forma que outras funções da sociedade. E a gente foi lá bebendo a fonte, né? Todo mundo sempre diz, ah, a democracia começou na Grécia, mas ninguém me esconde. Então a gente depois de ler um paper, eu e a Carol, de mais de 300 páginas, que era sobre varras aos gregos e tudo mais, a gente encontrou como isso aconteceu. A reforma para a criação de democracia foi uma reforma tanto política como espacial. O que eles fizeram foi criar o poder de gestão pública do nome das famílias aristocratas, do Arial Pagos, como eles chamavam na Grécia, e distribuí-la em 10 espaços com o mesmo número de população, 3.500. Então, o grupo legislativo é a democracia direta, o judiciário, se a gente fosse lá, a gente se inscrevia todo mundo, tinha uma loteria, e os que eram escolhidos julgavam os demais, e o conselho, que era o poder executivo, era composto por 50 pessoas de cada uma dessas comunidades que eram selecionadas numa loteria, e representavam por um período de um ano ou dois. E isso criou uma representação tão forte, uma capacidade de ação na Grécia, que todas as inovações tecnológicas desse período, a maioria aconteceu lá, e um dado marcante, até ainda não tinha polícia, e eles ainda conseguiam se governar. Então, só voltando aqui, nossa ideia também é se fazer uma espacialização da democracia, começando por o orçamento de parte de todas as comunidades, mas, claro, a gente já está no século XXI, então queremos incorporar outras políticas públicas baseadas em evidência, e funcionam, e as tecnologias, e o Alvarez e o Ricardo falando antes. O interessante é que nosso sistema democrático não vem da Grécia, na verdade, ele é absorvido a partir do Fórum Romano, que era estritamente representativo. Isso é o que se reflete no Estado moderno, que foi criado, na verdade, na Corte de 1755, no século XVIII, e avaluado no século XIX. Nós entendemos que hoje existem cinco problemas sistêmicos em relação à democracia. Existe uma simetria de conhecimento e agência, que prejudica o engajamento na decisão pública, uma desconexão entre o atingente digital e físico, uma falta de oportunidades para participar nessa decisão pública, é a questão da performance ser prejudicada pela falta de representatividade de participação, e que isso não está presente no design institucional da democracia, e a falha de realizar o direito à cidade. O que a gente propõe? Integração de tecnologia, integração de espaços físicos e digitais, um design institucional que integre mecanismos de participação direta, que sejam baseados em habilidades, como o orçamento de participação, por exemplo. Isso é um estudo muito importante, que eu quero que os textos todos leiam, que eu recomendo, e quero que mostre que cidades com o orçamento de participação tem menor mortalidade infantil e mais cobertura de saneamento, com uma diferença estatisticamente significante. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que tenha missão aos 5% da população votando, é muito melhor que ter 35 pessoas na Câmara dos Vereadores, a gente ter esse próprio, e facilitando a venda de corruptores dentro do espaço urbano municipal. Algumas das propostas para o orçamento participativo, que é uma transição que a gente quer fazer para a democracia direta e no legislativo, 86,6% dos políticos no Brasil são vereadores e, além de não serem necessários, é a espera de poder mais corrupto de territórios. Então, vamos se parcializar gradualmente e acabar com essa necessidade. Em vez de ter aquelas vereadores voltando lá, fingindo que trabalha, vamos ter nós, cidadãos, no Leblon, no Virigal, e vai lá uma vez por semana e você volta no projeto, você recebe um módulo digital e um módulo físico para entender o que é aquilo onde está acontecendo, diminuiu em cima do dia também. A questão do espaço foca muito em integração física digital, ter um gigabit free de internet num raio de um quilômetro, multifuncional, isso é muito importante, a gente tem que fazer cada vez mais com menos, materiais, espaço, o que é que seja. Tem que ser sustentável, resiliente e tem que ser escalável, com a questão da adaptabilidade. Então, tem que ter um programa flexível. Da tecnologia, uma coisa muito importante que a gente quer fazer também é que todo mundo, ah, o Alan, internet free, foi lá o Mark Zuckerberg falar com a Dilma, né? Vamos trazer a internet para os pobres. Que legal o Facebook. Agora, quem vai ficar com esses dados? Quem vai ganhar dinheiro com esses dados? Então, a gente precisa de uma mudança radical no conteúdo do negócio na internet, porque as empresas de tecnologia não agem geneticamente com os clientes. Desenvolver o sistema da água digital em duas frentes, em três frentes, aliás. Educação, agência da liberação, queremos interagir esse equipamento às escolas e às atividades de desenvolvimento urbano. Com a tecnologia, criar um database das comunidades, um dos grandes problemas de favelas é que não existem mapas sobre favelas e os dados são muito precisos. Foi impressionante que o nosso micro-IDB falou que no Brasil entram de 30% o número de habitantes morando em favela, os dados oficiais do governo Lima são 4%. Então, é complicado trabalhar com uma base de análise se desenvolver o papel no Brasil por horóscra, a gente tem que mudar isso. Existem tecnologias como o crowdsourcing que já vem em mim. A outra é desenvolver justamente essa parte da democracia direta, né? E se quer você desenvolver democracia direta, tem que botar o dinheiro, que é o que interessa, para ser decidido pelo povo. Só que, claro, fomos com muita paciência também, e o grande desafio é desenvolver o escopo da liberação dessa democracia direta que tem um esforço muito maior do que foi feito. A gente tem que envolver toda a sociedade e a expertise brasileira. Então, a gente tem alguns escalas desse sistema, o equipamento, a comunidade, a integração. Teremos uma Ágora do Vigal e do Danão que teriam atividades comuns, então, um espaço de convivência, de segurança, para ambos os lados se integrarem e visitarem os espaços que, às vezes, são tão distantes. E o programa conceitual da Ágora, que é baseado em um espaço de sistematização, que é fazer as pessoas entenderem como muito funciona, bibliotecas, principalmente pesquisas, entre outras coisas, fala num lugar muito denso, com um pouco de privacidade, igual é um grande problema para as crianças que a gente estudar. Então, ter isso seria muito importante. Um espaço de síntese que integra no Maperspace, no Hacker Space e aulas de programação. A gente acredita que programação tem que se tornar algo tão importante como o Samuel Lê escreveu matemática ou tudo grato para países como o Brasil e o mundo e não só por isso, mas também para que as pessoas expandam a experiência de vida e entendam essas coisas como o sistema. O último espaço tem a articulação, que é um decorrer da democracia direto, mas também atividades que reforçam a identidade cultural da comunidade, como artes, muitos regras. Aqui a Álora em dezembro aumentada do Ligal, como achamos que somos arquitetos, temos que desenhar alguns prédios e temos propostas concretas para a reforma brasileira. A primeira seria essa transição a nível municipal, primeiro, que é mais tangível também. O que for feito desse nível da população vai ser impactado nela mesma, então isso gera um feedback muito mais forte e muito mais capar que gera melhorias, mas com a transição gradual, começando com o orçamento participativo em todas as comunidades do Brasil e gradualmente substituindo para a democracia direta. Segundo, a gente ter limites para campanhas municipais, por exemplo, em vez de um cara ter uma campanha com 30 milhões e outro com 500 mil para prefeito ou governador, ter um limite para prefeito, 5 milhões, para governador ou outro, mas mais importante do que isso, a gente acabar com doação de campanha feita por empresas. Empresas não são pessoas, não são cidadãos, então não devem ter direito de votar. E por último, uma coisa que é sistêmica no Brasil e que não aconteceu ainda, mas que na Colômbia a gente já vê em 200 milhões concretos. Um óculos do Bogotá, o Penhalosa do Bogotá, o Farrar, o Medellín, todos eles foram candidatos eleitos com candidaturas avanças. Todos os partidos do Brasil hoje são instituições coagulativas e as barreiras de entrada existentes para pessoas de bem são imensas. Nenhuma pessoa que quer se engajar no bem com o grupo vai se criar um partido subjugado em âmbica eleitoral no Caixa 2 condenando, subjugado na vida só para ser um candidato. Então já que os partidos não falam, eles vão dar uma chance para eles melhorarem isso que eu acredito nos partidos, só que vamos aumentar a concorrência, a competência na política, abrindo isso aí para todo cidadão brasileiro que se quisesse candidatar fazer uma tentatura russa. Por último, eu falo do Partido CTE que é uma revolução que a gente está fazendo na Númerigal, liderado e criado pelo Mauro Quintanil que tem um nome de chão de uma comunidade de 16 candidatos ao longo de 8 anos e que hoje se torna um centro de artes, tecnologia e meio ambiente fazemos oficinas desde com RAPID, Stanford, MIT, mas nosso foco principal também é com as crianças das escolas municipais de Portugal. Temos a atividade de agricultura urbana, florestamento, design industrial e acabar com aquele preconceito que projetos falam que tem que fazer hortinho para vender coisas na feira de planta e não a gente produz valor agregado e a gente produz corrimãos que um módulo custa 5 mil reais se alguém quiser comprar e tem mais demanda do que capacidade de produção. Também a gente trabalhando com o conceito da arquitetura híbrida, não adianta a gente pensar que todos os arquitetos e engenheiros vão dar conta da urbanização, principalmente na África e na Ásia. Não existe supply suficiente para isso, então a maioria das construções vão ser autoconstruídas. O que a gente pode fazer? Desenvolver entodologias que sejam efetivas, que incorporem a inteligência contextual das pessoas e que permitam que as autoconstruções feitas por elas tenham muito mais qualidade e se integrem ao regulamento urbano das cidades. Podem chegarmos a muralha também, já está sendo replicada na Colômbia e Medellín, inclusive, o Orlando Atcheveria do Criador, o União Social, nosso grande parceiro nisso, e no México. E aqui o exemplo. Por exemplo, a chave de equipamento está no programa. A gente pegou o espaço de articulação da Água Digital e enquanto a gente não conseguiu escrever para ir lá embaixo o que a gente quer no CIP, a gente fez com o que estava lá no lixo que era o que os pneus. Aqui um exemplo do Favela Barra, infelizmente a construção de obras públicas eu achei muito a desejar. E aqui a escada que a gente fez, que a gente focou muito na questão estética também, a gente tem espaço para o vertical, mas o mais legal dessa escada é que ela, toda a sua superfície, é um sistema que coleta e distribuição de água. Em meio a essa crise a gente não dá para esperar reforçamento da Amazônia demorar uns 30 anos, então temos que usar os recursos focais. Nossos resultados é recuperamos uma área de 8.500 metros quadrados a um custo de 4 dólares e 12 centavos a um metro quadrado. E arquitetos em geral não gostam muito de falar disso, de custo, mas para ganhar a escada qualquer coisa, especialmente como politão público, tem que ser custo afetivo. Temos novos empregos verdes, hoje respondemos por 57,6% do espaço público legal. E mais importante, desde que a gente começou aquela estratégia de entregar a comunidade, expertise e investidores com know-how, a área recuperada aumentou 772% em apenas dois anos. E o que é bom também para o reconhecimento do Parque, vencemos o CID Design Awards desse ano aqui nos Estados Unidos, um prêmio mundial de alto prestígio, que fortalece muito a nossa narrativa e a nossa advocacia por mudanças com o número legal. As inovações são sempre principais, eu vou ser bem rápido, mas a gente está acabando. E primeiro, transformar o lixão em uma área pública verde e todas as favelas do mundo têm problemas de lixão. Segundo, é uma estrutura muito funcional de resiliência que contém deslizamentos de erosão, mas também cria espaço público plano. Nas favelas, algumas crianças têm problemas de crescimento porque não tem espaço plano para correr, então o músculo não se desenvolve que permite esse crescimento. Ter a comunidade como protetora da floresta, em vez de botar muros como o Santa Marta para proteger a floresta da comunidade, isso foi uma frase citada pelo Ministro Poser que a gente realmente em vários é a essência do projeto. E a integração de comunidade com a expertise e a comunidade internacional pode ter uma resumência global. E se vai haver uma integração das favelas, não pode ser só o braço armado que chega lá e impõe como é que vai ser. Os protagonistas dessa mudança têm que ser os moradores. Em vez de uma liderança de comando e controle como a polícia dizendo que vai ser, por que não as diretores das escolas? Por último, o Vindigal e o CT é onde a gente começou a primeira agro digital do Rio de Janeiro e do mundo. Nosso sonho, nossa meta, que é difícil mas é possível é transformar o Vindigal na primeira favela integrada sustentável para escalar essa solução para todos os lugares de planeta. Claro que vai ter que aumentar o sempre ou mais para frente, vai ter que adaptar, flexibilizar, vai sim. Mas a gente está fazendo um sequenciamento e uma síntese de learning que a gente absorveu ao longo do tempo em uma pesquisa recente em uma da Architectures of Over Integration que eu os convido a ver a exibição na Escola de Arquitetura de Harvard que está por um mês e meio lá para poder desenvolver isso de forma compressiva. E o grande achado da gente foi o seguinte, que não é só a polícia, não é só a educação, não é só a sala de emprego, renda e infraestrutura que vai resolver o problema. Tem que ser justamente uma atividade uma atividade anti-disciplinar para isso ser solucionário. E para isso começar, o primeiro grande passo é integrar os orçamentos. Porque prefeituras e as secretarias e prefeituras trabalham com os cílios isolados. Então como vão fazer uma atividade que demanda esse tipo de multidisciplinar, em vez de colaborar, começa a competir uma com a outra e tem muita perda de proatividade. A gente trabalha nesse dia para sustentar esse efeito, escalá-lo e aprofundá-lo até que a gente transforma a humanidade. E realizar o ciclo da cidade progressiva. Um investimento em educação, começando com a estratégia de fluxo de capital humano, democratizar a democracia no Brasil. Foi muito bom o que o Joaquim Falcão falou ontem, que não há hipotomia, tem que ser uma síntese da democracia representativa e direta. E o desenvolvimento urbano, porque a democracia e o seu fortalecimento passa pela tomada do espaço público para os seus cidadãos. Muito especial para mim é ter o movimento de propriedade, que é uma grande causa de muito tempo de Joaquim e que é liderada a partir de pelo Luto, que é conselheiro do Parque e que foi o advogado líder lá no projeto Cantagalo. Foi o primeiro caso em Rio que concedeu títulos de propriedade para a comunidade local. E é fundamental a gente ressaltar esse ponto, porque se tudo que a gente fizer no nosso laboratório e leve na nossa amada comunidade do Vindigal der certo, ainda vai dar tudo errado. Porque se não vai dar certo, se daqui a 20 anos a 100% de moradores do Vindigal for originar aquele espaço, se o único meio de isso acontecer é por meio do título de propriedade. É isso? Muito obrigado! Aplausos 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 Aplausos